O que é a energia interna? O que é a energia interna como sendo uma função da temperatura e do volume específico, ou seja, U é U de Tv. Então, temos assim que a diferencial exata, pela definição, é parcial U parcial T a V constante de T, mais parcial U parcial V a T constante de Tv. Esse termo específico, esse coeficiente de T, já nos é familiar. Ele é o calor específico ao volume constante, lembrando, parcial U parcial T a V constante. Então, reescrevemos essa equação dessa forma. Agora, precisamos lidar com esse outro termo. Nós precisamos introduzir uma outra equação, objetivando a lidar exatamente com isso. Então, nós propomos que a entropia também é uma função de temperatura e volume específico. Escrevendo assim a diferencial exata de entropia, em termos de T e V, nós temos parcial S parcial T a V constante de T, mais parcial S parcial V a T constante de Tv. Agora, utilizamos a primeira equação de Gibbs, D1 igual a Tds menos PdV, e agrupa-se os termos em dt e em dv, porque nós já conhecemos ds do slide anterior. Então, do slide anterior, só revisando, ds, ele vai ser escrito em termos de dt e dv, e a outra diferencial aqui também é dv. Então, só vão ter termos em dt e dv. Então, fazendo essa substituição, nós temos que d1, então, Tds. Então, Tds é T parcial S, Tv, dt, mais esse termo T, esse outro termo parcial S, parcial V a T constante vezes dv. Então, já está embutido aqui a expansão do Tds conforme a expressão de ds no slide anterior. E esse menos P advém desse termo aqui, menos PdV. E nós podemos comparar agora essa expressão de d1 com essa que nós tínhamos lá desde o início, na primeira expansão original, quando nós expandimos o U sendo uma função de temperatura e condomínio específico. De novo, as desculpas aí por letra feia descendo com o mouse. Então, nós tínhamos cv dt e parcial 1, parcial V a T constante dv. Então, obviamente, esse d1 tem que ser igual a esse, pois trata-se da mesma propriedade. Então, isso permite que nós possamos igualar os coeficientes. Então, vamos achar uma expressão para parcial U, parcial V a T constante, que era o que faltava. Só vendo que igualando esse coeficiente com esse, ambos estão em dt, nós achamos agora uma outra expressão para cv. Esse é um produto colateral dessa dedução. Essa expressão bastante interessante, que parcial S, parcial T a V constante, é cv sobre t. Essa expressão também pode achar uma outra forma, a qual eu vou colocar aqui do lado, achar um espaço aqui. Então, a partir dessa equação, nós podemos escrever que cv, que não está meio clã, mas aqui essa letra, deixa eu melhorar aqui. Então, calor específico é o volume constante, então passando essa temperatura para lá, também pode ser escrito como sendo temperatura vezes parcial S, parcial T a V constante. Então, o parcial U, parcial V a T constante, que é esse coeficiente de dv, é igual a esse outro coeficiente de dv. Deixa eu separar por cor aqui, então, igualando isso com isso. Chega-se a essa expressão aqui. Essa expressão não está pronta, porque a gente ainda tem uma derivada parcial S, parcial V e parcial T. Então, nós temos aqui uma quantidade que não é facilmente medida em laboratório. Então, nós pegamos esse termo parcial U, V, T, levando aqui esse termo aqui desse slide, fica T parcial S parcial V parcial T menos a pressão, e agora nós utilizamos a equação de Maxwell baseada na energia de Helmholtz, que iguala os dois termos em amarelo aqui. Então, basicamente, pela energia de Helmholtz, nós temos essa equivalência. Agora, nós temos desse lado da equação apenas termos em temperatura, pressão e volume específico. Então, o que conduz ao resultado final aqui, para diferenciar a energia interna de qualquer substância pura. Então, fica um termo em CV, DT. Veja que, com relação à temperatura, não existe nenhuma outra dependência além de CV, para que essa igualdade seja sempre verdadeira, que parcial U, parcial T, a V constante, ou seja, sem esse termo aqui, vai ser exatamente o CV. Ou seja, essa expressão não contradiz a definição de CV. E tem mais esse outro termo, deixa eu agora restaurar essa parte aqui, a bem da leitura, então, esse outro termo, que é o coeficiente de DV, agora está escrito apenas em termos de propriedades que são facilmente mensuradas em laboratório. Então, essa expressão, então, ela pode ser integrada para achar variação de energia interna. Veja que essas relações de propriedade, elas não fornecem equações para valores absolutos de energia interna. Apenas equações diferenciais, você tem diferencial aqui, diferencial e diferencial. Então, para você achar variações de energia interna, você precisa fazer a integração dentro do intervalo. Então, conforme eu já tinha adiantado, a variação de energia interna entre dois estados, estados 1 e 2, que vai ser U2 menos 1, sempre estado final menos estado inicial, entre estados T2 e U2 e T1V1. Por quê? Porque lá no início da dedução, U já foi considerado como uma função de DV. Então, os estados vão ser especificados nessas mesmas variáveis intensivas independentes. E temperatura e volume específico são sempre independentes. nós temos que a variação de energia interna é dada pela integração da diferencial total de U e acaba dando essa integral aqui. Então, esse é o termo familiar aqui, integral de CVDT, e tem também esse termo, essa integral, que trata daí de variações no volume da substância, seja qual ela for, desde que seja substância pura. Então, é uma equação desse tipo, ela permite que se tabele valores de energia interna. Quais são os requisitos? É que para cada substância a qual se deseja fazer uma tabela de energia interna, se conheça o calor específico em função da temperatura e se conheça também essa derivada parcial, como que a pressão varia em função da temperatura em processos a volume constante. Então, em laboratório, é possível você imaginar um procedimento a volume constante com uma determinada substância que é facilmente projetado para medir exatamente isso aqui. Então, basta poder medir pressão, medir temperatura e manter o arranjo a volume constante, é possível fazer medições experimentais, então é possível caracterizar a energia interna de uma substância com essa equação. E essa está realmente a utilidade da equação e ela é instrumental na confecção das tabelas das propriedades, nesse caso de energia interna. Mas vamos continuar aqui para outras propriedades. Então, para a entalpia, o procedimento acaba sendo parecido, passos análogos, só que dessa vez nós tomamos a entalpia como sendo uma função da temperatura e pressão. Isso já vai ficar claro aqui o porquê. A diferencial, então, da entalpia, tem esse coeficiente dt mais esse outro coeficiente dp. E esse coeficiente é familiar. Parcial H, parcial T, é constante, nada mais é do que o cp da substância. Então, escrever dh em função de cp se dá por essa escolha de quais duas variáveis se escolhe para que a entalpia seja uma função. Então, assim como no procedimento anterior nós ficamos com um termo que nós não sabíamos como equacionar, usando apenas a entalpia, nós precisamos introduzir uma outra equação, no caso também a entalpia, só que agora a entalpia é em função de T e P. Então, nesse caso, fazendo a expansão de ds, uma diferencial exata, fica dessa forma aqui. Analogamente ao que foi feito para a energia interna, toma-se uma outra equação de Gibbs, no caso a segunda equação de Gibbs, dh, tds mais vdp, e substituindo aquele ds do slide anterior aqui, nós teremos, então, apenas termos em dt e termos em dp, que vão agrupar-se com esse outro termo em dp. Então, fica esse termo aqui já conhecido, mas veja que isso existe em termos em dt e dp. Então, a expressão da entropia já foi substituída aqui, tanto é que a gente está observando o parcial S aqui, nesses dois lugares, nessas duas posições, e aqui nós já escrevemos esse termo como sendo cp mesmo. Então, nós podemos agora igualar esse coeficiente aqui com esse coeficiente aqui, assim como foi feito, para a energia interna. Então, resulta numa outra expressão é um resultado colateral aqui para o calor específico. Então, para cp, nós podemos escrever que cp é igual parcial S parcial T a p constante vezes a temperatura. Então, tem essa outra, esse resultado aqui. Assim como na dedução, na expressão para du, teve o efeito colateral, digamos assim, de uma expressão para cv. Então, continuando, esses são os dois coeficientes de db, do slide anterior, esses dois aqui, são igualados, porque esse dh tem que ser igual a esse, evidentemente. E aí, utiliza-se uma das relações de Maxwell, agora baseada na energia de Gibbs, em que tem-se o termo parcial S, parcial p, até constante, é igual a menos parcial v, parcial p, até constante. Então, fazendo exatamente essa substituição, e apenas reordenando os termos, nós temos agora uma expressão para parcial h, parcial p, até constante. Como que a entalpia varia com a pressão em processos isotérmicos, em geral, essa expressão aqui. Então, aqui novamente nós temos uma derivada que envolve apenas volume específico, pressão e temperatura, então é possível conceber experimentos que meçam, isso para substâncias que se deseja fazer tabelas de propriedades. E aí, finalmente, nós temos a expressão para diferencial de entalpia, para substâncias puras. Então, fica essa equação aqui. Da mesma forma, como mostramos que parcial u, parcial t, a v constante, era igual a cv, aqui podemos escrever que parcial h, parcial t, a v constante, ou seja, vai zerar essa diferencial aqui, vai sobrar apenas o cp, análogo ao que foi feito na dedução da energia interna. Então, recuperar isso aqui e passar o próximo slide. Então, a variação de entalpia entre dois estados, que será a entalpia final menos a entalpia inicial, h2 menos h1, entre, agora os estados são temperatura e pressão, porque, novamente, nessa dedução, a entalpia foi uma função de temperatura e pressão. Então, os estados são t2, p2 e o par t1, p1. A variação de entalpia é obtida por integração de dh, e gera essa expressão aqui, que é útil na confecção de tabelas de propriedade. Se você tiver um estado no qual você pode atribuir uma entalpia padrão, um estado de referência, você pode, utilizando outros estados, fazendo essa integração aqui, é possível, então, avaliar as variações de entalpia ou o valor de entalpia dos outros estados. Lembrando que aqui tem aquela familiar integração de cp e dt, mas também, agora, apareceu um termo que corrige a entalpia em função de mudança de pressão. Então, dado para essa integral aqui, que é válida para todas as substâncias puras. Então, novamente, como foi comentado lá com a energia interna, uma expressão dessa pode ser utilizada para a confecção de tabelas de propriedades, no caso, a propriedade entalpia. Então, nas relações para a entropia, aproveitamos aí essa que já tinha sido escrito como uma função de temperatura e volume específico. Então, se agregarmos a relação de Maxwell com base na energia de Helmholtz, nós chegamos nessa expressão aqui, para a variação de entropia. Então, a entropia fica, a diferencial de entropia, cv sobre t dt, mais essa derivada que só tem a impressão de temperatura e volume específico, ou seja, possível medir em laboratório, tv. E a variação de entropia entre estados, 1 e 2, lembrando que esses estados 1 e 2 vão ser na fórmula temperatura e volume específico, então, t2v2 e t1v1 é dado por uma integração como essa aqui. Então, eu vejo que parte-se de valores que podem ser medidos em laboratório e essa relação fornece uma variação numa propriedade que não é possível ter medição direta. Então, é bastante importante essas expressões que nós estamos trabalhando aqui e permitem realmente a confecção de tabelas de propriedades. Essa não é a única possibilidade para a entropia. Nós tínhamos visto também a dedução de entalpia s como função de tp, aí utilizando a relação de Maxwell com base na energia de Gibbs, nós conseguimos escrever ds em função apenas de variáveis que são mensuráveis facilmente em laboratório. Particularmente o coeficiente de dp como sendo parcial v, parcial t, a p constante, também usando apenas volume específico, temperatura e pressão. E aqui, uma expressão para a variação de entropia quando se conhece quando se conhece dois estados em termos de temperatura e pressão. Então, a mesma utilidade das equações que nós já vimos comentando na confecção de tabelas de propriedade acontece aqui. Então, nós vimos expressões já para d, u, d, h e d, s. A seguir, nós vamos ver mais propriedades. Então, os próprios calores específicos, a estratégia tem que ser um pouquinho diferente, então, toma-se essa expressão aqui, a igualdade das derivadas cruzadas, parcial m, parcial y, x constante, igual a parcial n, parcial x, y constante, sendo que o m e n já são derivadas primeiras porque são esses coeficientes aqui. E partindo dessa expressão para ds aqui, nós conseguimos escrever uma expressão para cv, uma variação de parcial cv sobre v, a temperatura constante, em função de algo que é possível medir em laboratório. Então, está aqui uma expressão para a variação de cv. E para cv, de forma análoga, partindo dessa outra expressão para ds, na qual o cp aparece, chega-se nessa equação aqui. Então, desse lado, só a temperatura, volume e pressão, e do lado de cá a variação de cp com a pressão em processo de temperatura constante. Mais uma outra expressão aqui, nesse caso, o objetivo aqui é avaliar a diferença entre os calores específicos. Então, escrevendo ds como sendo uma função de tv e ds como sendo uma função de tp, é possível eliminar o ds dessas duas expressões, dessa igualdade aqui, e escrever uma expressão para dt, que vai ter aqui no seu denominador a diferença dos valores específicos. Então, o resultado, fica aqui cp menos cv, vai ser t, e essas duas derivadas aqui só tem v, t e p, v, t e p. É possível utilizar a regra cíclica para reescrever uma das derivadas aqui, e ter essa outra configuração, mas não são equivalentes, evidentemente, até por sinal de igual aqui. não só para dizer de onde que sai essa aqui. Parte-se dessa e utiliza-se a equação cíclica. Então, a diferença dos calores específicos também em termos de propriedades que são mensuráveis. Então, agora nós vamos introduzir algumas variáveis novas, algumas propriedades novas. Então, a razão de calores específicos é a letra grega, gama, ou em grega, gama, grega moderna, e o coeficiente de expansão volumétrica beta. Então, o gama é simplesmente cp sobre cv, ele é definido como sendo isso. Ele não é outra coisa que leva a isso, ele é definido diretamente como sendo isso. E o beta, ele tem a ver com variação de volume pela temperatura em processos à pressão constante. Então, processos à pressão constante são todos os processos que são feitos sobre uma atmosfera, por exemplo. Então, variação de volume com variação de temperatura nos diz a respeito de dilatação térmica. Uma dilatação, porque dilatação, variação de volume térmica. Então, entenda o beta não como sendo sozinho um coeficiente de dilatação térmica, mas também um sobre v vezes essa derivada aqui. Então, o conceito de beta tem a ver com dilatação térmica. Existem também os kt, então kt e ks são duas compressibilidades. Uma é isotérmica, porque tem a temperatura aqui, e a outra é isentrópica, tem um S ali. Então, o que se quer dizer com compressibilidade? Variação de volume pela pressão à temperatura constante. Então, aqui é o qual o volume é sensível a variações de pressão. Então, aqui tem a ver com o conceito de com compressível, realmente, já no próprio nome, e com compressível é a substância em processo à temperatura constante e essa variante aqui em processo isentrópico. Ou seja, essa aqui você mantém a temperatura da amostra constante, você pode fazer esse processo bem lentamente mantendo a temperatura constante. por exemplo, submergindo a substância num banho que mantém projetado para manter a temperatura constante. Essa isentrópica aqui, ela já supõe processos mais rápidos, porque esse aqui é só fazer adiabático e reversível. Então, você faz uma compressão sem que haja transferência de calor. Então, dependendo do caso de qual substância e da fase, ou esse, ou esse vai ser mais fácil de medir no laboratório. A introdução dessas quantidades aqui é justamente para permitir quantidades que são facilmente medidas em laboratório. Então, veja, aqui, com testes calorimétricos, calóricos, é possível medir CP, CV, e a razão deles da gama. O beta pode ser medido em testes de dilatação térmica e os capas em testes de compressibilidade. Uns a temperatura constante e outros de forma isentrópica. Então, é o que está escrito aqui embaixo, não é que essas probabilidades são misturáveis a partir de P, T e V e suas variações, suas derivadas. Então, nós podemos reescrever algumas das equações que foram obtidas anteriormente, como, por exemplo, essa equação aqui que é conhecida como relação de Meyer, que é a diferença de calor específicos é a volume específico, temperatura, beta ao quadrado sobre KT. Então, essa expressão nos ajuda a verificar o seguinte, CB é sempre maior ou igual a CV. Nunca inverte, nunca o CV vai ser maior que CP. Então, sempre o CP é maior ou igual a CV. Por quê? Porque o volume específico, temperatura, compressibilidade e beta ao quadrado são sempre positivos. Então, se todos os termos aqui são positivos, essa diferença também é um número positivo. Como eu tenho a temperatura no numerador, então, CP menos CV tende a zero, à medida em que a temperatura tende a zero, ou seja, na vizinhança do zero absoluto em temperaturas, o CP tende ao CV, e vice-versa. E CP é igual a CV para substâncias incompressíveis. nas quais o CV é igual a zero. Essas formas aqui para DU, DH, D e DS, elas são aquelas mesmas que foram deduzidas anteriormente, só que, no lugar de escrever derivadas de alguma propriedade pela outra com a Z constante, ao invés de escrever isso aí, aqueles termos são repostos pelas propriedades que foram definidas. Então, o que acontece normalmente é que no laboratório se meça para uma substância a qual se queira tabelar as propriedades, se meça, por exemplo, beta em várias condições, e o CV, então tendo essa informação aqui, mais temperatura, volume e pressão, é possível já fazer uma tabela para a entalpia. Ou no caso da energia interna, medicina também o beta e o KT, e pronto, aí com medições de CV, temperatura e pressão, é possível gerar tabelas para a energia interna da substância. E a gente vê que esses coeficientes aqui, eles também se combinam ali de outra forma, mas são os mesmos coeficientes que se combinam aqui nas expressões para a entropia. Então, a mensagem é que se para uma substância for o conhecido beta, KT, I, P, T e V, o nome específico, é possível, utilizando essas expressões, fazer tabelas aí de U, H e S a partir de estados de referência. é possível tabelar as propriedades termodinâmicas com essas expressões aqui. Essas aqui são mais fáceis de utilizar do que aquelas anteriores, apesar da diferença ser quase trivial, é que normalmente você encontra nos artigos valores de beta, e não na casa de derivadas soltas, assim, então a beta já está implícito esse conjunto aqui, que tem um sobre V na frente. Dando sequência, uma propriedade bastante importante é o expoente de expansão isentrópica, é o tal do K. Então, o K, em alguns autores, eles fazem uma certa confusão entre K e gama. O gama, ele é CP sobre CV, ele é definido como sendo isso. O K, ele vai ser CP sobre CV apenas para gases ideais, mas não para as outras substâncias. Então, o nome que se dá a esse K, quando você tem um processo desse tipo, PV na K igual à constante, ou seja, tem um processo politrópico com o expoente K. Quando o expoente é específico, tem esse valor específico de K, nós sabemos que nós estamos falando de um processo isentrópico. Por isso aqui o nome dele, de expansão isentrópica. Então, no processo isentrópico, nós temos uma relação como essa, pelo menos localmente, na vizinhança de um estado. então, o que acontece? Se a expressão que envolve e a que relaciona pressão e volume específico é essa, é porque pressão e volume são soluções dessa equação diferencial. Eu deixo como trabalho um exercício, na verdade, você a partir dessa equação diferencial resolver e mostrar que ela leva a esse tipo de solução aqui. Então, escrevendo-se a entropia em termos de pressão e volume para um processo isentrópico, ou seja, ds igual a zero, então não vamos escrever só ds, ds igual a zero igual a essas derivadas aqui. então nós temos que no processo isentrópico esse grupo aqui, essa soma é igual a zero. Então nós queremos relacionar com essa equação diferencial aqui e a partir daí achar uma definição para esse coeficiente k. Então, fazendo exatamente isso, a definição desse expoente isentrópico acaba sendo conforme essa expressão aqui. Então, menos v sobre p parcial p e parcial v a entropia constante. Então, essa é a definição formal de k, e não aquela simplificação, k seria cp sobre cv. O que é cp sobre cv é o gama. E, muitas vezes, em geral, k é diferente de gama. Agora tem uma passagem bastante interessante, é que, usando as relações cíclicas, a de reciprocidade e todas as quatro relações de Maxwell, é possível, então isso já fica aí de exercício, você sair dessa equação e reescrevê-la dessa forma aqui. Então, basicamente a diferença aqui entre elas por inspeção é a variável que fica constante no processo. Então, aqui a gente tem um processo isentrópico, a avaliação de parcial p sobre v, parcial p, parcial v, no processo isentrópico, e aqui nós temos parcial p, parcial v, a temperatura constante. Só que nessa expressão aqui, em razão de ter feito essa mudança, aparece um coeficiente aqui na frente, cp sobre cv. Então, mostrando em geral k diferente de gama, conforme eu já tinha colocado aqui em cima. então gama é esse coeficiente aqui e k é o todo. Então, acontece que para algumas substâncias, por exemplo, gases ideais, esse termo aqui, ele vai ser igual a 1 para gases ideal. Então, somente para gases ideal é que k fica sendo igual a gama, porque ele é 1 vezes gama. Mas para outras substâncias, a gente tem que realmente avaliar esse coeficiente aqui, parcial p, parcial v, é constante. aí então, nós podemos reescrever k de outra forma, e aqui fica para constar, essa forma pode ser útil quando você tem determinadas situações em que fica difícil escrever, obter essa variação entre a entropia constante, ou quando fica difícil obter cp sobre cv, nenhuma das duas podem ser facilmente utilizadas, tem essa opção aqui também. E na verdade, chega a ser esse resultado aplicando aquelas ferramentas de reciprocidade, de regra cíclica e etc. Então, é possível escrever k em termos de v t beta sobre p k t cv, parcial s, parcial v, a p constante. Ou dessa forma aqui. Mais uma propriedade que vai ser avaliada aqui seria a velocidade, seria não, é a velocidade adiabática do som. Aqui eu uso um c estilizado, não confundir esse c fractor aqui, é diferente de c de calor específico, então esse c estilizado você tem a velocidade adiabática do som da substância em metro por segundo. Então, é possível mostrar que tem essa relação também, que c ao quadrado sobre mil, porque a unidade de metro por segundo, se você tem aqui embaixo um kJ por kg, são mil metro quadrado por segundo quadrado. Então, esse fator de mil acaba aparecendo aqui nas equações. Então, parcial p, parcial rho a s constante, também igual a gama, parcial p, parcial rho a t constante. O de rho é o inverso do volume específico, não vai a densidade do material. Então, está aqui uma expressão para a velocidade do som, a velocidade adiabática do som. Agora, avaliando alguns coeficientes que são importantes em disciplinas como por exemplo refrigeração, existe o coeficiente de Jules Thompson, que são coeficientes na forma, está pequeno aqui em cima, vou aumentar aqui, então, seria um mir na forma mi-φ, parcial t, parcial p, a φ constante. Então, o coeficiente de Jules Thompson, se nós escolhermos o φ aqui como se na entalpia, acaba chegando, sendo esse coeficiente de Jules Thompson. Então, ele é definido como sendo a variação da temperatura pela pressão no processo da entalpia constante. Então, nós vemos na primeira lei em sistemas fechados, que quando você tem por exemplo um dispositivo de estrangulamento adiabático, aqui você não tem calor, não tem trabalho, você faz um balanço de energia aqui e você acaba concluindo que o processo ao longo de uma válvula adiabática é isentópico, ou seja, de H constante. E a disciplina de refrigeração não tem processos como esse, justamente para obter baixas temperaturas. Então, está aí a relevância do coeficiente de Jules Thompson. Então, avaliando exatamente a variação da temperatura pela pressão, porque tem uma diferença de pressão aqui, vai ter uma diferença de pressão entre essas duas, delta P, aqui entre esses dois lados da válvula, ou do dispositivo de estrangulamento, e o mi tem a ver com a variação de temperatura no processo assim. Então, para mi maior que zero, observa-se um efeito de refrigeração em uma configuração como essa. Agora, se o coeficiente for menor que zero, observa-se um aumento de temperatura, nesse aumento com restrição. E para mi igual a zero, não observa-se a variação de temperatura. Então, é o que acontece, por exemplo, esse é o caso, deixa eu anotar aqui, então, esse mi de Joule-Thompson igual a zero, é o caso de todos os gases ideais. Então, esse aqui é próprio para gás ideal, efetivamente. Por que para gás ideal? A entalpia é uma função apenas da temperatura, então, entalpia constante significa também temperatura constante. Então, zero é exatamente o coeficiente de Joule-Thompson. Então, vamos deduzir a equação para ele. Então, utiliza-se aquela expressão da entalpia, diferenciada da entalpia, igual a zero. Então, é facilmente possível escrever, obter duas expressões para mi de Joule-Thompson. Então, uma usando beta, e outra escrevendo só as derivadas e as grandezas básicas aqui. Então, dá para inspecionar essa fórmula, especialmente essa aqui, e ver que sempre que t beta for menor ou igual a 1, vai ser o caso do coeficiente de Joule-Thompson ser menor ou igual a zero. Então, a gente vê a possibilidade de aumento ou estabilidade da temperatura e do suco aumento restrito. Então, não apenas refrigeração. Então, aqui a gente consegue ver o porquê que acontece, porquê que nem sempre esse coeficiente é maior do que zero. Um outro coeficiente, então, fazendo φ igual a S, lembrando que nós tínhamos mi e φ na forma parcial. t parcial P a φ constante. Então, fazendo φ igual a S, nós temos o coeficiente de expansão isentrópica. Veja, aqui é coeficiente e não é expoente. Quando for expoente, nós tínhamos o K, mas aqui é coeficiente de expansão isentrópica. Então, deixa eu apagar o K daqui porque não é expoente e é coeficiente. Então, de forma análoga, escreve-se ds igual a zero, com ds uma função de temperatura e pressão. já obtida anteriormente. E facilmente, chega-se daí, nessa equação aqui, de que o coeficiente de expansão isentrópica é a volume específico de β sobre cp. Então, ele é marque zero sempre que β é marque zero, o que é quase sempre o caso. Então, aqui nós temos raríssimas exceções. Então, expansões isentrópicas quase sempre reduzem a temperatura da substância. Então, até de gases ideais, que não é o caso de expansão isentálpica. Por isso que ciclo de refrigeração por compressão de vapor pode utilizar um dispositivo de expansão, uma válvula de estrangulamento, processo isentálpico. Mas, ciclos de refrigeração a gás, pelo fato do fluido estar perto do regime de gás ideal, isso aqui não funciona. Então, você tem que usar no lugar disso, tem que utilizar uma turbina mesmo ou um expansor, um expansor mecânico. Ou seja, tendo uma expansão gerando trabalho, sem irreversibilidades, ela acaba sendo isentrópica e aí entra nesse caso em que quase que invariavelmente reduz a temperatura e definitivamente no caso de gases ideais. Então, essas foram as propriedades que foram separadas. Então, todo o conjunto de UHS, CP e CV foram obtidos as relações. Foram introduzidas outras, K, beta, os capas e a velocidade do som e os coeficientes de Mi naquela forma. Então, os tópicos de leitura são as seções 12.4 e 12.5 do livro texto do Sengio, e do handout que eu coloquei no Moodle, as seções 5 e 6. Então, nessa aula, ficamos por aqui.